Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui ó, gabarite RLM com método MPP. Aulão voltado para o concurso da ALBA, Foco Banca FGV. É uma banquinha muito tranquila, para não falar o contrário, para você não ficar apavorado. É uma banquinha carniceira, agora é sério pessoal, é uma banquinha carniceira que você tem que tomar cuidado com o perfil, com o formato dessa banca. Porque a FGV segue um padrão. Cada banquinha, ah Marcão, as banquinhas se olham? Sim, mas cada banca tem o seu perfil e segue um padrão. E a FGV, ela está nos tops, né? Ela é uma das tradicionais. Então ela tem o perfil dela, mas nada impede dela olhar um pouquinho para a FCC, ela olhar um pouquinho para a Unesp, né? As banquinhas se olham. Mas a FGV, ela está lá no top e com certeza ela tem um padrão. E vamos aprender hoje, vamos aprender a gabaritar a prova de RLM, né? Para o concurso da Alba. Então você que está prestando o concurso da Alba, fique ligado nesse aulão, porque ele está sensacional. Marcão, eu não vou fazer esse concurso, eu posso assistir? Deve. Por quê? RLM, pessoal, né? Os editais são bem parecidos, né? Se você olhar os editais, cara, 90%, né? É parecido ali. E com certeza vai ajudá-lo aí na sua prova. Então fique ligado nesse aulão, porque está muito legal. Eu sei que você deve estar aí chateado, né? Pensando aí em várias besteiras, né? Pensando em desistir, achando que não é possível. Cara, é possível. Através do método MPP, é possível a aprovação. E juntos, repete na sua casa, juntos conseguiremos essa vada. Então, para mostrar para você que o método realmente funciona, coloquei aqui um depoimento bem legal para a gente. Vamos lá, pessoal. Olha que depoimento bacana do Marcos, do meu xará. Olá, sou Marcos Ricardo. Vem aqui para deixar meu agradecimento a vocês, Marcão e Renato. Sou formado em matemática há dois anos. Nunca tinha conseguido passar em concurso. Sempre batia na trave e ficava por uma ou duas questões. Após adquirir o módulo completo de matemática e me dedicar todos os dias, consegui passar em primeiro lugar em um concurso da cidade vizinha. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês. Marcos Ricardo Nunes Lima. Marcos, xará? Valeu. Então, quer motivação maior do que essa? primeiro lugar. O cara conseguiu chegar ao primeiro lugar através do método MPP. Então, esse método, ele é eficaz e ele funciona. Pessoal, vamos lá. Agora, já direcionando aí para a nossa batalha, para o nosso aulão. Na descrição do vídeo, você que está assistindo aí, baixe o material da aula. Está legal? Porque baixando o material da aula, você acaba entrando para a nossa lista VIP, a lista VIP MPP. E lá você vai receber conteúdos gratuitos. Vai receber desconto. Alguma coisa bacana vai rolar. Então, não deixe de baixar o material. E claro, né, pessoal? Colocamos aqui também o link do curso da Alba. Se você está se preparando, venha realmente fazer parte da família MPP. Colocamos aqui para você um curso específico voltado para a Banca FGV. Esse aulão de hoje é só uma degustação do que está no nosso curso. Lá no nosso curso, realmente preparamos com foco na Banca FGV. Beleza? Recado dado. No decorrer do aulão, a gente vai trocando aquela ideia. Lágrimas vão rolar, com certeza, nesse aulão. Muitas questões bacanas que, com certeza, vai potencializar e vai ajudá-los aí nos seus estudos. Beleza? Sem mais delongas. Agora vamos direto ao ponto. Vamos quebrar a FGV. E é de verdade. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. A galera manda aí, pessoal. Essa aqui é do Renato. Essa daqui é a minha. O que acontece, pessoal? Somos seres humanos. Então, pô, tem um feriadão aí. A gente vai, viaja também. A gente curte um pouquinho a vida na medida do possível. E o aluno não entende e faz malcriação. A gente vai responder, cara. Mas, infelizmente, às vezes a gente está tomando um gelo, está lá na nossa praia, está curtindo e não dá para a gente responder. Infelizmente, acontece isso. Professor também tem vida social. Mas, com certeza, mande o seu recado que a gente vai trocar aquela ideia. E é muito legal essa interação. Show de bola? Recado dado, pega visão e rumo à aprovação. Primeira questãozinha está aqui. Está na tela. Vamos lá. Considere a sentença. Se Arlindo... Vamos lá. Se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta. Assinale a opção que apresenta a sentença. Olha a palavrinha mágica. Logicamente equivalente, ó. Logicamente equivalente a sentença dada. Cara, apareceu uma condicional e lá no comando, comando é a pergunta, apareceu a palavra equivalente, você já tem que estar em mente com a primeira regrinha de equivalência. que que diz a primeira regra de equivalência, Marcão? Primeira regra de equivalência, chamada equivalência 1. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Então, vou negar toda a frase. Isso é uma regra. Vou negar toda a frase. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Arlindo é baixo. Vai ficar Arlindo não é baixo. Arlindo não é atleta. Negando vai ficar Arlindo é atleta. Confere aí rapidinho pra ver se tá tudo ok. E coloca sempre no bate-papo. Tá ok isso daí? Show de bola. Só que o aluno esquece. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Pra ser equivalente repete aí na sua casa. Vamos lá. São os gatilhos. Pra ser equivalente na hora da prova você vai lembrar da minha voz. Pra ser equivalente vem comigo. Pra ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Agora, invertendo as frases como ficaria a equivalência? Se Arlindo é atleta então Arlindo não é baixo. Com certeza tem isso aí nas opções. Aí você vai olhar já coloca aí no bate-papo pra mim qual das opções é a correta? Com certeza é a letra C C de certo. Tá aqui Arlindo é atleta então Arlindo não é baixo. Então pessoal uma questãozinha muito batida em prova que você não pode errar. Tá? Equivalência do C então tem duas. Tem a primeira equivalência e a segunda equivalência. Uma questão de tentar de tentativa mesmo que você não sabe qual é você tenta sempre a primeira. O que diz a primeira regra nega tudo e inverte. Pra C equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Show de bola? A primeira eu acredito que a maioria tenha acertado. Simbora e vamos que vamos. Tá aí pessoal próxima questãozinha é uma questãozinha de associação lógica. Cara, isso cai muito em prova. Relações arbitrárias entre pessoas lugares cara, isso é associações lógicas. Pra resolver esse tipo de questão pega a visão o método MPP. Você vai construir uma tabela. Não entra nessa de querer interpretar não. Isso não é prova de português. A gente tem que levar isso sempre pra matemática. Então pra levar pra matemática eu construo uma tabela e pego uma ideia de matrizes. Qual é a ideia da matriz? É você associar linha com coluna. E vou ali organizando todas as informações do texto. Vamos lá pra você entender. Você que ainda não sabe. As irmãs Aurélia, Beta e Marília vão comprar um carro cada. Então tem três pessoas aqui na jogada. Aurélia, Beta, e Marília. Os modelos escolhidos foram um Palio, Fox e um Gol. Não necessariamente nessa ordem. As cores prata, vermelho e preto. Aurélia e Beta não gostam do carro prata. Então, Aurélia. e Beta não gostam do carro prata. Beleza. Marília escolheu o gol. Vou marcar aqui. Marília escolheu o gol. Beta quer um Fox, só que ele não pode ser vermelho. Ela quer um Fox, só que ele não pode ser vermelho. Quanto à escolha das irmãs, conclui-se que... aí, vamos lá, pessoal. Primeiro passo, como eu falei para você, para organizar isso aqui, eu vou jogar todas essas informações dentro de uma tabela. Então, como é que vai ficar aqui a nossa tabela? Construir aqui do lado. Vamos lá. Estou achando que esse arzinho pifou, hein? Meu Deus, só Jesus é o inimigo agindo. mas, vamos lá, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Aí, pessoal, qual é a jogada aí? Vamos lá. Vamos lá, qual é a jogada? Na coluna, na primeira coluna, na primeira coluna, eu coloco o nome das pessoas. Está aqui, Aurélia, Beta e Marília. E na primeira linha, eu coloco as informações que eu vou associar com essas pessoas. Então, o primeiro é o carro. Tem três modelos. Temos ali o Palio, Fox e o Gol. E as cores? Eu tenho prata, eu tenho vermelho e eu tenho preto. Eu tenho prata, o vermelho e o preto. Vamos lá. Tudo que for falado agora no texto, eu tenho que marcar, eu tenho que sinalizar. Então, olha aí. Aurélia e Beta não gostam do carro prata. Aurélia e Beta não gostam do carro prata. Aí eu marco um X aqui. Marília escolheu um gol. Opa, Marília escolheu gol. Ok. Sempre que eu marco ok, eu tenho que automaticamente eliminar a linha e a coluna. na parte que eu estou mencionando. No caso aqui é o tipo de carro. Eu não posso eliminar as cores, eu só posso eliminar os carros. Beleza? Você não pode misturar aqui. Então, quando eu marco ok, automaticamente eu tenho que eliminar linha e coluna. Então, nesse tipo de questão não acumula. Ok? Você marcou, eliminou linha e coluna na parte que você está mencionando. Vamos lá. Beta quer um foxy. Beta quer um foxy. Ok. Linha e coluna. Consequentemente, para a Aurélia, sobrou o que? O palio. Só que a história continua. Beta quer um foxy, só que ele não é vermelho, ele não pode ser vermelho. Então, esse foxy da beta, ele não pode ser vermelho. responde aí no bate-papo. Se ele não é prata e ele não é vermelho, ele só pode ser qual cor, pessoal? Um segundinho aí, para você. Ele só pode ser o preto. Não é isso? Linha coluna. Tranquilão no baile. Aí, você vai achar os buracos. A Aurélia não é prata e nem preto. Então, só pode ser o que? Vermelho. Linha coluna. Marília sobrou o que? O prata. Então, pessoal, a tabela ela te dá o que? Poderes. Ela te dá empoderamento. Por quê? Vamos lá. A Aurélia comprou um palho e ele é vermelho. A beta comprou um foxy e ele é preto. A Marília comprou um gol e ele é o que? prata. Aí eu vou olhar aqui a galera. Beta comprou um foxy prata? Não, ela comprou até um foxy, só que o dela é preto. Então, a letra A está fora. Marília comprou um gol preto? Marília comprou até um gol, só que o dela é prata. Marília comprou um foxy? Já está errado. A Aurélia escolheu um palho vermelho? Vamos lá. A Aurélia palho e ele é vermelho. Cara, marca o V da Vitória e vai ser feliz. Tranquilo? Então, essa questãozinha, ela é muito batida em prova e você não pode errar de forma alguma. Beleza? Vamos lá, pessoal? Tranquilo? Show de bola, dá o seu likezinho aí no vídeo e se embora. Pessoal, outro tipo de questãozinha que o aluno dá mole na hora da prova, que são essas questõezinhas de verdade e mentira. Tá? Vamos lá, vamos treinar para na hora da prova o jogo ser fácil. Vamos lá. Cinco crianças estavam brincando de bola na rua e uma delas quebrou a vidraça da janela da dona Hermínia. Então, tá aqui, ó. Tem cinco crianças e uma delas quebrou a vidraça. Aí, quebrou a vidraça da dona Hermínia, que perguntou às crianças quem foi o autor do estrago e elas responderam. Aí, tá aqui a fala das cinco crianças. sabendo que apenas uma isso aqui que é importante apenas uma das cinco mentiu então aquela que quebrou a vidraça e a que mentiu respectivamente foram então aquela que quebrou a vidraça e a que mentiu respectivamente foram então pessoal muita calma nessa hora vamos lá a gente não tem bola de cristal para adivinhar né aí a gente vai ter que atribuir uma hipótese começando sempre pela primeira lá de cima ou essa frase é verdadeira ou essa frase é falsa né falsa é a mesma coisa que mentirosa né vamos lá eu vou considerar a primeira hipótese que o abreu esteja mentindo ou seja que essa frase seja falsa se essa frase é a falsa com certeza quem está mentindo é o abreu isso é uma hipótese aí eu vou analisar se não acontecer nenhum erro nenhuma contradição essa hipótese é verdadeira agora se der erro com certeza o abreu não falou mentira se ele não falou mentira com certeza ele falou o que a verdade mas vamos lá vamos considerar inicialmente que ele falou a mentira se ele falou a mentira eu já peguei o mentiroso então significa que o restante falou o que a verdade aí você mesmo já vai se ligar nessas duas falas aqui olha o que o Diogo está falando e olha o que Eliana está falando vamos lá foi o abreu ou o célio disse o Diogo o Diogo está mentindo disse Eliana pessoal essas frases são contraditórias tem um erro aí porque como é que o Diogo vai estar falando a verdade e ao mesmo tempo ele vai estar falando mentira não tem como então significa que essa estrutura lógica aqui ela está furada porque deu um erro aqui caímos em contradição o Diogo em cima ele está falando a verdade e o Diogo embaixo ele está mentindo como é que ele vai estar falando a verdade mentindo ao mesmo tempo é aí que a gente pega o erro aí pessoal acontece uma coisa muito bacana eu vou deixar até aqui o apagador se a primeira frase a primeira afirmação não é uma mentira constatamos isso agora ela não é uma mentira se ela não é uma mentira ela só pode ser o que uma verdade então eu já vou apagar isso aqui e vou fazer uma nova análise porque eu já sei que a primeira afirmação não é uma mentira se ela não é uma mentira com certeza ela é o que Marcão ela é uma verdade agora isso aqui é um fato isso não é mais uma hipótese foi Eliana disse o abril isso é uma verdade então eu já sei que quem quebrou a vidraça foi a Eliana a Eliana que quebrou a vidraça agora mediante essa verdade eu vou analisar as outras ó não fui eu nem o Diogo disse o Bernardo verdade por que que é verdade porque foi a Eliana foi Eliana ou Bernardo disse o Célio isso é verdade porque foi a Eliana foi o Abreu ou o Célio disse o Diogo opa quem foi que quebrou a vidraça Eliana ele está falando que foi o Abreu ou o Célio então com certeza o mentiroso é o Diogo o Diogo está mentindo disse Eliana verdade o Diogo está mentindo então pessoal essa é a estrutura lógica dessa questão né quem quebrou a vidraça Eliana quem mentiu Diogo olhando aí as opções gabarito letra E de eu vou passar então pessoal é sempre assim você começa né geralmente você começa com a hipótese que ele está falando ele não está falando que uma mentiu então você começa com a mentira se ele estivesse falando que uma falou a verdade você começaria com a verdade o start a direção é sempre da questão então atribuir lá a primeira situação o abreu mentindo só que nessa estrutura caímos numa contradição então isso determina pra gente que essa estrutura essa hipótese ela está furada ela está descartada mas só que na lógica se uma frase não é falsa com certeza ela só pode ser o que verdadeira se não é uma mentira com certeza é o que uma verdade então isso aqui passou a ser um fato essa afirmação ela é verdadeira e a parte dela eu fui achando as outras show de bola vamos que vamos juntos é isso aí pessoal vamos lá que a aprovação é certa você que está chegando agora já baixou o material pessoal é importantíssimo que você baixe o material da aula material da aula está aqui na descrição do vídeo não deixe de baixar o material show vamos lá então está aí a secretária disse ao advogado fechei a porta e não mexer nos papéis algum tempo depois o advogado que o que disse a secretária não era verdade então o cara falou que o que ele disse a secretária não era o que verdade marca essa palavrinha aqui é correto concluir que então pessoal nessa questão não está muito claro qual é a pergunta pô Marcão não sei qual é a pergunta pessoal sempre que aparecer essa expressão não é verdade tá não troque ideia isso aqui é sinônimo de negação ele está te perguntando a negação qual é a negação dessa frase falou não é verdade é falso que não é verdade alguma coisa sinônima que traz essa ideia de não é verdade cara isso é negação então o que que você vai fazer aqui sem perder tempo na prova sem ficar de quiri quiri corococó com a questão você vai aplicar a regrinha o que que diz a regra para negar o e primeiro passo troca o e pelo segundo passo nega tudo então repetindo vamos lá primeira coisa primeiro passo troca o e pelo o e depois marcão nega tudo repete aí troca o e pelo o e depois nega tudo fechei a janela negando vai ficar como não fechei a janela não mexer nos papéis negando mexer nos papéis aí pessoal até por um critério de eliminação você vai olhando ó na letra a ele manteve a letra e manteve o e então tá fora letra b tá fora letra c tá fora pode ser a d ou a e só que na d ele não negou ele só trocou o e pelo o na letra d ele só trocou o e pelo o então também tá fora então o que que sobrou pra gente você quase não tá vendo aí mas tá aqui no finalzinho dá pra ver se você for sair o que que tá escrito aqui ó não fechou a janela ou mexeu nos papéis essa é a nossa opção correta show de bola falou não é verdade a pergunta é negação simbora não vou ficar adquirir querir corococó trocando ideia com essas goiabadas não vou ficar trocando ideia com essas goiabadas pra cima deles e não deixe o inimigo agir eu tenho certeza que o próximo depoimento você seguindo o método MPP será o seu vamos lá tô tranquilão tá gostosinho e vamos quebrar a FGV olha aí pessoal considere como verdadeiras as afirmativas então todas essas afirmativas elas são o que pessoal verdadeiras logo é correto cara isso é uma questão muito batida então você vai ter que estar ligado aí na tabela verdade vamos lá geralmente começamos de baixo pra cima que tem uma proposição simples ó Beatriz não é brasileira isso é verdadeiro Beatriz é brasileira vai ser falso só que aqui é o ou no ou pessoal pra dar verdade no ou repete na sua casa pra dar verdade no ou tem que ter um verdadeiro então se um é falso o outro só pode ser o que? verdadeiro então tá aqui ó se o segundo termo é falso o primeiro só pode ser o que? verdadeiro então no ou tem que ter pelo menos um verdadeiro então se o segundo é falso o primeiro só pode ser verdadeiro aí eu vou subindo Denise não é espanhola isso é verdadeiro Denise é ó é o contrário Denise é vai ser falso só que aqui temos o C então qual é a jogada do C então pessoal? aí a galera já tá ligada não pode aparecer V com F no C então não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa pra não aparecer V com F a primeira tem que ser falsa aí tem um macetezinho falso só vai pra trás e verdadeiro só vai pra frente tá? grava isso aqui que você vai gostar nesse macete falso só vai pra trás e o verdadeiro só vai pra frente tá? isso na condicional tá? falso só vai pra trás e verdadeiro só vai pra frente ok? então pessoal esse macetezinho otimiza então ó se a segunda é falsa opa falso só vai o que? pra trás ok? então aí fechamos a nossa né? o nosso argumento achamos aí todas as frases agora vamos analisar Denise é espanhola? isso é falso no E se um é falso já garante que o resultado é falso letra B Denise é espanhola? isso é falso só que aqui é o O aí eu tenho que analisar o outro Jorge é francês falso tudo F dá F então a letra B também tá fora estamos atrás da verdadeira se Beatriz não é brasileira ó se Beatriz não é brasileira isso é verdadeiro então Denise é espanhola isso é falso aí entra o macetão ó Vera Fischer é feia também tá fora lembre-se estamos atrás da verdade Denise não é espanhola isso é verdadeiro Jorge é francês isso é falso opa Vera Fischer é feia com certeza é a nossa letra E vamos lá Jorge não é francês isso é verdadeiro porque Jorge é é falso Jorge não é o contrário é verdadeiro então Denise não é espanhola isso é verdadeiro verdadeiro com verdadeiro vai dar o que verdadeiro então nosso gabarito é a letra E de eu vou passar no concurso da água você que tá chegando agora seja bem-vindo ao Matemática pra Passar aprenda o método MPP que com certeza vai ser a ponte para a sua aprovação não deixe de baixar o material que tá aqui e você que tá se preparando pra Alba temos o curso pra Alba específico é tá lá no nosso site e o link tá aqui na descrição do vídeo no finalzinho da aula a gente vai trocar aquela ideia marota que com certeza vai mudar eu falo isso que vai mudar né a história da sua vida show de bola mas vamos lá pra gente continuar aí arrebentando a boca do balão com mais uma questãozinha de lógica é isso aí de lógica vamos lá cara a FGV ela gosta muito mas muito desse tipo de questão pessoal é o bizuzinho das duas condicionais é o cheirinho cara deu pra você duas condicionais e lá no final ele quer saber a conclusão cara já fica com isso na tua mente regra do corte pô Timar como é que você sabe disso se você tá tranquilo não tá esbaforido se você tá tranquilo cara a gente vai treinando a gente vai pegando a manha da banca cara a FGV gosta muito da regra do corte qual é a ideia disso pessoal quando ele te dá duas condicionais as duas condicionais se transformam em uma você tem que fazer ali uma bandalha de forma que essas duas condicionais se transformam se transformam em uma e a gente vai fazer isso através da regra do corte vamos lá considere como verdadeiras as sentenças é correto concluir então qual é o macete da regra do corte é esse aqui A seta B B seta C aí eu vou juntar essas duas e vou transformar elas numa só através da regra do corte aí o que vai sobrar aqui pra gente como resultado A seta C isso aqui é uma regra de inferência mas eu não vou entrar nisso não pra você não ficar assustado lá no nosso curso com certeza trocamos uma ideia séria sobre regras de inferência eu vou quebrando uma a uma modus tollens modus pó cara eu fico até arrepiado eu até choro na aula sério eu me perco porque cara é muito lindo modus tollens modus pôneis e caramba cara é muito lindo aquilo ali mas eu não vou entrar nisso não tá o que você precisa é isso aqui saber que essas duas elas se transformam em uma só que pra acontecer isso você vai ter que transformar uma delas pegar a equivalência dela o que que diz a regra de equivalência nega tudo e inverte não é isso? então aqui vai ficar Roberto é Vascaíno vai ficar Roberto não é Vascaíno Jair é Batafoguense vai ficar Jair não é Batafoguense mas pra ser equivalente tem que negar e inverter então pessoal eu preciso mexer na frase pra poder aplicar a regra do corte e eu mexo na frase usando a regra de equivalência não é isso? nega tudo e inverte aí eu vou abreviar aqui do lado ó vou fazer exatamente isso aqui vai ficar Roberto não é Vascaíno né se Roberto não é Vascaíno então Jair perdão volta aí a fita deixa eu até apagar isso aqui pessoal você já copiou já deu print na tela se não eu me enrolo se eu não tenho espaço eu me enrolo você já entendeu aí a regra do corte vai ser exatamente aquilo ali que vai acontecer tá? pra ser equivalente não basta só negar tem que negar e inverter então a equivalência dessa frase seria seja aí não é botafoguense então Roberto não é Vascaíno transformei essa frase em outra através da equivalência aí eu vou manter a de baixo ó Roberto não é Vascaíno então Sérgio é tricolor agora eu posso aplicar a regra do corte olha lá ou ou o que que seria a regra do corte pra que que serve a regra do corte pra transformar essas duas condicionais em uma só aí pessoal qual é o resultado que eu obtenho nessas duas que se Jair não é batafoguense então Sérgio é tricolor seja aí não é botafoguense então Sérgio é tricolor aonde acontece isso na letra B de bucefalo como o tio Renato fala e vocês adoram então pessoal regra do corte salva ela faz você perder tempo vou dar um beijo na tela que tá lindo demais família isso tá muito lindo eu tenho que beijar até tá lindo tá linda questão linda linda né você aplicou ali você teve essa visãozinha Thundercat roux além do alcance e fechou ali né encontrou a regra de inferência e aplicou e gabalitou mais uma questãozinha da FGV isso vai cair na tua prova duas condicionais ó pode anotar aí duas condicionais e lá no final ele quer saber a conclusão regra do corte batata regra do corte beleza vamos lá pra cima deles outro tipo de questão que a FGV adora é questão de ciclo pessoal isso aí com certeza vai cair na tua prova só que aqui eu vou te dar um bisu é bom você ter noções básicas né de divisibilidade matemática básica mesmo né a divisibilidade quando é que o número é divisível por 2 quando é que o número é divisível por 3 por 5 né e assim sucessivamente é bom você ter essa noção por quê vamos lá considera a sequência infinita 2016 e 2017 as letras dessa sequência são respectivamente então vamos lá pessoal olha só essa sequência ela vai de 6 em 6 ó 3 4 5 6 aí repete né vai né esse é o tamanho do meu ciclo vai de 6 em 6 ó 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 e assim vai se repetindo ou seja vai formando blocos de 6 então qual é o bisu é você pegar a posição e dividir pelo tamanho do ciclo primeiro passo é esse então vou pegar ali 2016 e vou dividir por 6 só que aí o aluno que está em dia com os critérios de divisibilidade o cara já percebe que 2016 é divisível por 6 se ele é divisível por 6 o resto é 0 olha o tempo que eu ganho na prova Marcão como é que você sabe que é divisível por 6 sem dividir é a visãozinha além do alcance mas vamos lá eu não vou ser cruel cruel com vocês não vou vou te passar a visão pessoal como é que eu sei que esse cara é divisível por 6 para ser divisível por 6 ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo para ser divisível por 6 ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo de cara eu já sei que isso acontece por quê? olha que legal eu vou ficar arrepiado de novo olha que legal pessoal como é que eu sei que ele é divisível por 2 porque ele é um número par se ele é par ele é divisível por 2 eu já vou colocar aqui ok não vou nem perder tempo agora como é que eu sei que ele é divisível também por 3 porque a soma dos algarismos é divisível por 3 se eu somar aqui 2 mais 0 2 2 mais 1 3 3 mais 6 9 9 é divisível por 3 então se 9 é divisível por 3 2016 também é divisível por 3 não precisa dividir é a técnica se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo cara ele é divisível por 6 então nem sujei a prova aí agora 2017 pô já é o próximo né se 2016 o resto é 0 pô vamos lá usa o bom senso 2017 dividido por 6 o resto vai ser quanto? vai ser 1 eu nem sujei a prova por que que eu preciso do resto? né porque o resto vai me dar a resposta ó sempre que você fizer essa divisão você vai escrever a palavra resposta aí você vai colocar o resto vai me dar o que? a resposta pessoal aonde para o 6 em outras palavras a última letra do ciclo ela é sempre referente ao resto 0 então aonde está a última letra você vai tirar o 6 e vai colocar o 0 tá? você vai tirar o 6 e vai colocar o 0 e isso tem uma explicação pessoal na divisão por 6 não existe resto 6 o maior resto possível é 5 então sempre que você fizer lá a enumeração do tamanho do ciclo a última letra é sempre o 0 né ao invés de colocar aqui o 6 né você coloca o que? o 0 em outras palavras o resto 0 Marcão é sempre a última letra exatamente então o 0 ele faz referência a letra B e o 1 o resto 1 Marcão aí eu vou olhar a posição faz referência a letra E então juntando aqui os dois da qual letrinha? B I gabarito letra E repetindo eu sei que isso gera né o aluno se confunde resto 0 qual é a letra? é a última tem lá o ciclo o resto deu 0 é a última aí os demais não tem como você errar resto 1 qual é a letra? I né e assim vai sucessivamente se o resto fosse 2 letra B se o resto fosse 3 letra G né e assim sucessivamente pegar a visão então é importante você ter em mãos os critérios de divisibilidade beleza não vou trocar ideia simbora próxima questãozinha é o aço vamos que vamos irmão esse aulão tá sensacional já deu o seu likezinho aí já baixou o material vamos lá pessoal vamos que vamos que a hora é essa olha aí pessoal próxima questãozinha vamos lá brincando com palitos Bernardo criou uma sequência de quadrados e triângulos Bernardo terminou a brincadeira após construir 50 né quadrados o número total de palitos que Bernardo utilizou foi então pessoal o quadrado vai ser a minha referência preste atenção aqui se eu tenho 2 quadrados eu escrevo o que? um triângulo se eu tenho 3 quadrados eu escrevo o que? 2 triângulos se eu escrevo 40 quadrados ou melhor escrevo não né monto se eu monto perdão se eu monto 50 quadrados consequentemente eu vou montar 49 triângulos é sempre um a menos aí ficou fácil 50 quadrados cada quadrado tem o que? 4 palitos 50 vezes 4 200 triângulo 49 cada triângulo tem 3 palitos 3 vezes 9 27 vão 2 12 com 2 14 vai dar 347 palitos gabarito letra D de Deus então pessoal a ideia ali pega a visão é sempre um a menos se eu monto 2 quadrados eu tenho um triângulo se eu monto 3 quadrados eu tenho 2 triângulos e assim sucessivamente como ele falou que montou 50 quadrados eu tenho 49 triângulos show vamos lá perdão vamos que vamos pessoal esse é o aulão da FGV FGV na veia vamos gabaritar essa banquinha vamos lá pra cima pra cima vamos lá pessoal considere todo catarinense gosta de camarão ou é torcedor do figueirense a negação lógica agora ficou bem claro cara não vou olhar nem pro todo vou olhar aqui pro ou o bizu nessas questões é você não sujar a prova você ir nos detalhes qual é a regrinha pra negar o ou primeiro passo é tirar o ou e colocar o e primeiro passo é tirar o ou e colocar o e pode ser a letra a por esse critério não porque ele repetiu o ou na frase então já vou tirar aqui de jogada pode ser a letra b até pode por esse critério porque ele usou aqui o mais o mais é o e só que aqui ele continuou com todo e sabemos que a negação do todo não é o próprio todo então já vou tirar aqui a letra b de jogada não é isso? todo catarinense não gosta de camarão e ó e então aqui pessoal ele usou o todo novamente vamos lá letra d algum catarinense não gosta e opa já vou deixar e stand by ele não repetiu o todo trocou o ou pelo e beleza aqui ele manteve o ou na frase se ele manteve o ou na frase pessoal a letra e já está fora então com certeza o nosso gabarito é a letra d vamos conferir qual é a regra para negar o todo a regra para negar o todo é o pé mas não o que é o pé mas não pelo menos existe e algum e nessa questão aqui ele usou o algum ó algum catarinense não gosta de camarão e e não é torcedor do figueirense certinho gabarito letra d de deus questãozinha que você foi matando nos detalhes para negar o todo tem que lembrar da regrinha do método MPP é o pé mas não de cara você também já poderia aquele usou nenhum está fora aquele usou todo aquele usou todo também está fora só que tem um outro detalhe o ou na negação obrigatoriamente ele tem que virar o e obrigatoriamente ele tem que virar o e então o nosso gabarito é a letra t de dado show de bola vamos lá simbora para nossa última questãozinha pessoal nossa última questãozinha desse aulão maravilhoso sensacional da fgv vamos lá o que diz aí a próxima questão considere verdadeiras as afirmações é correto concluir agora uma questãozinha de diagrama lógico qual é a ideia do todo aí isso tem uma representação gráfica todos os artistas são pessoas interessantes primeiro fica dentro e o segundo fica fora então qual é a representação daquela frase todos os artistas são pessoas o que interessantes nenhuma pessoa interessante nenhuma pessoa interessante sabe o que dirigir dirigir é correto concluir então não posso trabalhar ali com talvez pode ser eu tenho que trabalhar com a certeza então vamos lá todas as pessoas interessantes são artistas não porque essa pessoa aqui ela é interessante ela não é artista então não posso garantir isso algum artista sabe dirigir não isso aqui está totalmente errado porque todo artista é uma pessoa interessante então com certeza nenhum artista sabe o que dirigir a resposta já está até ali mas vamos analisar quem não é interessante sabe dirigir não necessariamente essa pessoa aqui não é interessante e ela não sabe dirigir toda pessoa que não sabe dirigir é artista não aqui essa própria pessoa não sabe dirigir e ela também não é um artista está fora a letra então é o nosso gabarito nenhum artista sabe dirigir sim porque todo artista é uma pessoa interessante e nenhuma pessoa interessante sabe dirigir então qual é a conclusão lógica que nenhum artista sabe o que dirigir gabarito letra é de eu vou passar no concurso da aula beleza pessoal finalizamos aqui o nosso aulão tranquilo espero ter ajudado mas seguro tinha aí para a gente trocar aquela ideia um minutinho aí da sua atenção sempre aquela frasezinha bem bacana né para rolar aquela motivação rumo a aprovação vamos lá então pessoal é isso aí primeiramente gostaria de agradecer a todos né de coração nesse feriado você aqui assistindo esse aulão perdão assistindo esse aulão de raciocínio lógico né bem bacana fizemos aqui com muito carinho para você esse aulão é voltado para o concurso da ALBA né o concurso de assistente legislativo da Bahia né um concurso que está bombando e com certeza esse aulão vai ajudá-lo mesmo que você não faça aí né o concurso da ALBA tem vários assuntos aqui que caem em vários concursos lógica de argumentação tabela verdade negação equivalência associação lógica então pessoal com certeza esse aulão ele não foi em vão para você né que não vai fazer o concurso da ALBA mas você que está se preparando para a ALBA cara aqui na descrição do vídeo criamos né um curso específico lá no nosso site é só você clicar vai lá assista uma aula tem uma aulazinha aqui né gratuita demonstrativa para você assistir e ver que realmente o curso vai ser o diferencial para a sua aprovação cara não é um gasto cabeça de gelo não é um gasto é um investimento né ah eu vou ajudar o MPP sim você vai me ajudar mas com certeza o motivo maior aqui vai ser você né porque você está em busca de um sonho né a transformação você não transforma só a sua vida você transforma a vida de todas as pessoas que você gosta né essa aprovação ela realmente né ela vai mudar vai mudar a vida da sua mãe do seu irmão enfim toda a família fica ali na hora que sair o nomezinho né a nomeação cara é uma coisa sensacional né eu já fui aprovado aí já em dois concursos enfim um dia eu conto essa história para você já fui militar já fui da escola de oficiar da marinha depois da marinha saí fui para aeronáutica me formei controlador de tráfego aérea e cara ah Marcão porque tu saiu não sei o que pô para estar aqui para te dar uma direção para te dar um rum para te deixar de cara para o gol cara cada pessoa nesse mundo tem um propósito e o meu é esse é ajudar as pessoas mas você tem que se ajudar né não adianta você esperar cair do céu os aulões ajudam ajudam mas você mesmo às vezes se questiona aí pô Marcão falta o algo mais o algo mais é o curso teórico né às vezes você pega uma coisa ou outra mas sempre fica faltando vamos ser sinceros então esse a mais você vai encontrar no nosso curso que está aqui tome uma atitude não espere tome uma atitude porque olha que legal olha a mensagem se a oportunidade não bater construa a porta cara você só vai construir a porta se dedicando né e o primeiro passo é você investir fazer esse pequeno investimento que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida e tem que ser honesto com você mesmo não adianta você fazer o investimento e pô ir pra balada ir pra cervejada né final de ano tá aí você pô tudo bem Natal ano novo você para mas cara dedicação a persistência vai te levar ao êxito foco total cabeça de gelo e vamos juntos porque eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga clica aqui vai lá dá uma olhadinha no curso que tá sensacional caso você esteja se preparando pra outro concurso e tá com dificuldade de saber qual é o curso pô marca um compra o módulo completo compra o específico cara tem um telefone aqui de contato com a nossa central de atendimento lá todas as dúvidas serão esclarecidas beleza um forte abraço fiquem com Deus segue a programação MPP já publicamos um postzinho aí nas redes sociais e vamos juntos porque matemática é o que? pra passar valeu pessoal fui